A morte de uma criança de 9 anos está sendo investigada em Belo Horizonte como um possível caso de dengue hemorrágica. A repórter Mayara Fouca está ao vivo, tem mais informações. Mayara, bom dia. O que disseram os médicos que atenderam o caso? Olá, bom dia Mariana. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Tudo aconteceu enquanto a menina estava em casa com a irmã e o pai havia saído para ir até a padaria. Quando ele voltou, a criança já estava morta. O homem chegou a levar a menina para uma unidade de saúde, só que lá os médicos não conseguiram fazer mais nada. Não foi detectado nenhum sinal de violência. O que os médicos encontraram foi sangue na boca da criança. E eles então disseram que poderia se tratar de dengue hemorrágica, mas ainda não se sabe qual é a causa exata da morte. A polícia trata o caso como morte suspeita e uma perícia será feita. A dengue tem causado muita preocupação aqui em Minas Gerais. Nós estamos em frente à UPA Norte, região norte da capital mineira. Como a gente pode perceber, está bastante lotada. Muita gente aguardando atendimento. Aqui do lado foi construído, inclusive, um hospital de campanha para tentar amenizar a situação. Mas o que a gente percebe é que está lotada. Enquanto isso, outros estados sofrem com o crescente número de casos de dengue. O Rio Grande do Norte decretou o estado de emergência e a cidade de São Paulo ultrapassou os 30 mil casos confirmados da doença. Mariana, Eduardo. Mariana, Eduardo.